Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Nath Martins, tenho 21 anos e serei a nova colaboradora do blog Pinkboard da Pampuertas. Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliana Mota, tenho 19 anos. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Janara Pana Fernandes, eu tenho 19 anos. Meu nome é Juliana Ferreira, eu tenho 20 anos e eu moro em Ponte Nova, Minas Gerais. Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Sama, eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul e fui uma das escolhidas para participar do Pinkboard. Olá meninas, meu nome é Carol, eu tenho 16 anos e eu sou a nova colaboradora do Pinkboard. Olá meninas, meu nome é Flávia Rulli, eu tenho 14 anos, sou a mais nova colaboradora do Pinkboard. É. E o assunto que eu vou abordar aqui no blog da Pamp, o Pinkboard, é o assunto sobre maquiagem. Eu irei abordar com vocês, nós somos relacionados às unhas. É, eu vou estar todas as sextas de 15 em 15 dias postando sobre moda, tendências e looks do dia no blog da Pamp, no Pinkboard. Fui escolhida para trazer as dicas de maquiagem, vai ter muito tutorial, foto, dicas. Eu vou fazer parte da equipe Pinkboard com o quadro de desabafo. Ele vai se chamar Entre Amigas. Eu faço faculdade de pedagogia e vai ser papo de amiga mesmo. A gente vai conversar sobre relacionamento, amigos, família, tudo que envolve a nossa convivência humana. Sabe aquele assunto que você precisa conversar, desabafar, pedir uma opinião? Então, conta pra mim, me manda um e-mail, eu vou ajudar da melhor maneira possível. O assunto que eu vou estar abordando no blog é sobre séries. Séries de filme e seriados em si. Eu tenho 19 anos de idade, estou cursando o sexto semestre de nutrição. E o assunto que eu vou abordar com vocês é sobre nutrição. Praticamente, a nutrição estética, que é a área que eu quero me especializar. A nutrição estética, ela trata em relação aos nutrientes, né? A nossa preservação das unhas saudáveis, do cabelo, da pele, que influenciam muito o nosso organismo. Sou eu mesma quem faço minhas unhas em casa semanalmente, então eu espero dar diquinhas pra vocês bem legais. Pra quem sabe vocês também não comecem a fazer as unhas em casa. Eu adoro esse assunto e vou compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Se vocês quiserem estar enganadas no mundo da moda, vão toda sexta de 15 em 15 dias olharem os posts, porque os posts vão ser feitos por mim. Nós podemos trocar algumas dicas de maquiagem, faça você mesmo e várias outras coisinhas que eu souber, tá? E eu vou poder estar passando pra vocês e, claro, vocês também podem me dar dicas e eu vou adorar. E vai ser muito legal ter essa troca de experiência com vocês, esse assunto que eu adoro. Então eu espero muito que vocês gostem do meu trabalho. E pra eu ver se está dando um retorno positivo, comentem então nos posts, se vocês estão gostando ou não. Que eu espero que vocês gostem e que a gente consiga interagir e que vocês gostem do meu trabalho. E assim eu posso ajudar o blog Pinkboard, assim como eu tenho a certeza que ele também vai me ajudar muito, vai me ajudar muitas coisas pra você. Uma curiosidade bem legal é que eu sou fanática por Senhor dos Anéis. Sério, eu tenho toda a coleção aqui. Esse daqui é a edição de colecionador, que vem 12 DVDs com as cenas excluídas dos três filmes. Eu tenho o box normal e o desenho. E além dos livros, que eles estão ali na minha estante. Então é, eu adoro o Senhor dos Anéis. Eu quero agradecer também a Pam pela confiança e por todo o carinho. Eu espero muito que dê certo, meninas. Espero muito que vocês gostem. Eu espero que vocês gostem das minhas dicas. Um super beijo e tchau! Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero estar agradando a todos vocês o máximo possível. Então, um beijo pra todas vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau! Espero que vocês gostem. Espero agradar a vocês. E qualquer coisa que vocês venham tirar todas as minhas. Super beijo e espero que vocês. Beijinhos pra vocês e até os posts, hein? Um beijo e a gente se vê. Beijo! E por hoje é isso. Então, beijos e até a próxima. E obrigada por assistir. Tchau! 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 E aí Tchau!